Diferente de boa parte da torcida do Vasco e do Atlético, eu sempre acho que o Marroni tem potencial muito grande. Ele tem um desenvolvimento para avançar, para ser melhor, mas eu acho que ele tem muito potencial. Ele não vai jogar do lado direito como jogava o Luiz Henrique. Se ele chegar bem, ele pode jogar do lado esquerdo e eventualmente inverter o área de este lado para o área jogar do outro lado, do lado direito. Mas eu acho que ele tem uma capacidade de fazer gol, de ser hora ponto esquerda, hora centroavante. Eu acho que ele vai ajudar o Fluminense primeiro como composição de elenco. Se ele chegar muito bem, vai jogar. O Raed, essa chegada do Marroni, como o PVC disse bem, ele joga tanto pelas pontas como centroavante. Só que o Fluminense, ele na teoria já trouxe um jogador para fazer a reposição ao Fred, que se aposenta no próximo sábado, que é o Alan, que veio lá do futebol chinês, revelado no próprio Fluminense. A tendência então é que o Marroni seja utilizado mais pelo lado do campo, porque o Luiz Henrique caía muito pela direita. E já nesse jogo contra o Corinthians, a gente via um John Arias saindo um pouco da esquerda e caindo lá pelo lado que o Luiz Henrique jogava, até para apoiar muito o Samuel Xavier. A gente está percebendo que o Samuel Xavier está deixando de ser aquele lateral mais defensivo, que no começo da passagem pelo Fluminense ele se caracterizou, para chegar no ataque toda hora, o Fernando Diniz está trazendo muito o Samuel, não só até a linha de fundo, mas puxando pelo meio. Então a tendência é que o Marroni não venha para substituir o Luiz Henrique, mas que faça mais essa função do que propriamente jogar de 9? Eu acho as características dos dois muito parecidas, tanto do Marroni quanto do Luiz Henrique, eu acho muito parecido. E o Marroni quando começa no Vasco, ele começa pela esquerda, como o PVC bem lembrou, mas ele é um jogador canhoto. E se o Diniz gostar de um jogador que corte para dentro para poder finalizar, ele pode mudar o posicionamento do Marroni, e o Marroni jogar pelo setor direito sim e encaixar esse time do Fluminense. Com relação ao Alain, é um jogador que já com histórico no Fluminense, com outra característica que não a do Fred, o Fred é um jogador, além de toda a carreira do Fred, o Fred é um jogador mais de porte físico dentro da área, o Alain até tem essa disputa dentro da área com porte físico, mas é um jogador também de mais mobilidade, é um jogador que se assemelha mais por características de movimentação ao cano do que ao Fred. Então o Fluminense busca no mercado ali opções para que pelo menos continuem ali com os jogadores que perdeu, ou que vai perder o Fred, no caso, despedindo no fim de semana, pelo menos ali com opções próximas do que são os titulares para espelhar nos jogadores que estão compondo o elenco. Isso nos dá ainda mais vontade de buscar, de ganhar, e hoje eu chego aqui vendo que o time está em uma evolução muito boa, jogando bonito, como o pessoal diz na Dinamarca, lá fora fala que o time está jogando bonito, então eu chego para ser muito feliz, como eu falei, e se Deus quiser conquistar mais títulos.